A mídia é um meio, e esse meio deve servir para a gente fazer a transformação que a gente precisa. Sem a mídia a gente não consegue, sem um meio a gente não consegue transformar. Notícia é sinônimo de coisa ruim. Notícia é sinônimo de que aconteceu alguma coisa... Quando toca... Minha mãe, por exemplo, ela não presta muita atenção na televisão, mas quando toca aquele pam, 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 ela já sabe que alguém morreu. É isso que ela fala. Quem que morreu dessa vez? É uma coisa que chama atenção. Quando tocar aquele pam, pam, ela poderia imaginar que alguma coisa boa está acontecendo em algum canto do mundo. Então, se vocês estão levando boas notícias, se vocês são portadores de boas notícias, então levem e façam essa boa notícia. Isso aí é muito bom. A gente precisa de construir boas notícias. Vem aí o mais novo programa na TVT. É o programa Artivismo.